1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Thiago Santos com mais um vídeo aqui no canal E hoje estou trazendo para vocês mais um mod aí Muito fera aí, criado pelo T-Crafts PE E eu vou estar deixando aí o canal dele na descrição do vídeo, beleza? Se o vídeo der umas bugadas aí, não liguei por causa que é do gravador aí, que o gravador não é muito legal E vamos aqui, primeiro vocês vão instalar a textura que eu vou estar deixando aí o mod na descrição do vídeo É uma textura em Javascript, aí vocês instalam a textura, select, vão na parte onde está a textura, a parte de vocês aí Depois, ops, vai ativar alguma coisa aqui? Não, tudo certo Depois vocês instalam aí o mod, vão lá importar, local store e vão procurar aí sua pasta installmode Aqui o mod, esse aqui, estou vendo aqui, já está instalado Simplesmente, eu já até criei um mundo aqui para mostrar para vocês Que o nome chama Pokémon 2 Pokémon 2, porque foi a primeira coisa que veio na cabeça Tá jogando justamente o que? Ah, estou dentro da água E eu não estou na terceira pessoa Deixa eu mudar aqui Não sei porque eu estou meia tela, mas agora Estou morrendo folgado aqui Então galera, já deixei algumas coisas aqui preparadas para mostrar para vocês Isso aqui é algumas coisas do Minecraft de PC galera Isso mesmo, esse mod aqui adiciona coisas do Minecraft de PC Isso mesmo, aqui temos o Dragon Red Eu não sei pronunciar direito o nome desse bicho E temos aqui esse bicho, a gente bate nele, a gente começa a levitar galera É isso mesmo, esse aqui é um negócio aqui, uma arvorezinha E temos também o Guardian galera Galera, vamos lá O Guardian 1 e o Guardian 2 Galera, esse aqui mesmo E muito daora hein E se eles ficarem fora Tem algumas coisas aqui mais para mostrar para vocês Deixa eu ver Isso aqui é in the field É, não sei pronunciar muito É, in the air Vamos parar dessa aí Temos a esponja, temos Esse bloco aqui que é feito com Aquela areia azul, as maranjas galera Isso mesmo E todos esses Esses itens, esses blocos são craftáveis galera Isso mesmo E aí vocês podem estar jogando aí no seu survival De boninho galera Essa esponja aqui você pode estar pegando Jogando ela dentro da fornária E secando ela para Deixando ela seca para secar algum lugar molhado Temos também aqui o que mais galera Cavalo Cavalo, olha que daora Isso mesmo Cavalo Bate nesse cavalo Temos aqui também Várias outras coisas Esse ovo aqui não pega Tá bugado E temos vários blocos aqui Esse bloco aqui também É do templo do guardia Esse bloco aqui muito da hora Esses blocos aí Todos são do templo do guardia Eu vou batendo aquele bichinho ali Para vocês verem Eu levitando galera Olha só que daora galera Ele costuma abrir a casca E aparecer E a gente fica leve todo mundo Eita galera Eita poxa Cai de nada Cai de nada Cai Pronto galera Cai de nada E esse mod galera É muito legal para você jogar No survival Que adiciona várias coisas aí Muito interessante Bom galera É isso aí Vim aqui para trazer esse mod Para vocês E eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Que o canal vai Eu vou vir trazer aí As outras novidades Vários mods aí Bem interessante para vocês galera Então se inscrevam aí Para não perder nenhuma novidade Deixe seu like Se inscreva no canal aí Repetindo de novo E Fui galera Beleza Tchau Tchau